Do lado de fora da Procuradoria-Geral de Justiça, candidatos aguardavam o resultado da reunião. De acordo com as promotoras representantes do órgão, a falta de organização e treinamento dos fiscais prejudicou o andamento do pleito no domingo. Muitos eleitores não sabiam de que o voto, ele não era um voto obrigatório, é um voto facultativo, em que ele não iria sofrer nenhuma penalidade se ele deixasse de votar. Nove promotores atuaram na fiscalização do pleito, mas de 116 denúncias foram feitas ao Ministério Público do Estado por eleitores da capital que enfrentaram dificuldades na hora do voto. As urnas estão no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, onde os votos serão incinerados. A nova eleição está prevista para ocorrer no dia 8 de novembro, prazo para que todos os erros sejam corrigidos a tempo pelo Conselho. Nós estamos elaborando um termo de ajustamento de conduta para ser firmado entre o Ministério Público e o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, para que fique determinado, fixado o prazo para que ocorra a nova eleição. 166 candidatos disputam o cargo. 45 conselheiros e 45 suplentes serão eleitos para atuar em nove pontos da capital.